Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando mais sobre as cenas aí que foram expostas na internet sobre o filme da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Para vocês entenderem melhor galera, é só ficar até o final do vídeo, desde já deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa né de você que não é inscrito. É sério galera, não sai do vídeo sem se inscrever e deixar seu like. Na descrição eu vou deixar meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky tudo junto, toda vez que sair um vídeo no canal eu posto no Instagram. E meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. E não se esqueça também o meu grupo oficial do canal do Bucky, o quinto e último grupo oficial do canal do Bucky. Lá você pode falar sobre animes, fazer amigos e divulgar também o seu conteúdo. Falado tudo isso galera, bora começar. Bom galera, como eu deixei pra vocês no começo do vídeo, vimos uma cena aí, uma fan animation, onde vimos três personagens importantíssimos do anime Demon Slayer. Sendo eles a primeira lua superior, Kokoshibo, a segunda lua superior, Doma e a terceira lua superior, Akasa. Onde nessa cena aí galera, eles estão aí no castelo do infinito, esperando aí as ordens de Muzan. Porque Muzan reuniu aí todas as luas superiores e Doma aí fazendo, digamos, implicando com Akasa. Os dois começam a ter um atrito e Kokoshibo para esse atrito. Bucky, eu queria ver o vídeo completo aí dessa animação, desse fan animation. Eu vou deixar galera também disponível na descrição para todos vocês. E não só isso galera, acredito que vocês também aí, o pessoal que é inscrito do canal, que tá lá no grupo do WhatsApp, que me segue no Instagram, viu bastante coisa divulgada da terceira temporada de Demon Slayer. No caso aí, cenas do filme, é isso mesmo, cenas do filme da terceira temporada. Como eu disse para vocês galera, vai ser lançado dia 9 de março nos cinemas brasileiros, o filme da terceira temporada de Demon Slayer. Contendo os dois últimos episódios da segunda temporada aí do arco do Distrito do Entretenimento, onde eles não vão acrescentar nada e não vão tirar nada. Eles vão pegar os dois últimos episódios e jogar no filme. E depois aí desse final, vai ter a Reunião das Luas Superiores, no caso, que é o começo da terceira temporada. Até onde Tanjiro, ele vai aí para a Vila dos Ferreiros. É isso mesmo, a partir do momento que o Tanjiro vai para a Vila dos Ferreiros, ele vê lá Mitsurikan, ó, já aparece um pouquinho o Michiru Tokito. Tem aí, no caso, a abertura e finaliza o filme. Então assim, digamos que o primeiro episódio da terceira temporada, que vai ser lançado em abril, vai ser aí mostrando essa situação, vai ser mostrando a Reunião das Luas Superiores e Tanjiro indo aí à Vila dos Ferreiros, falando com a Mitsurikan, ó, já a Mitsurikan, ó, já aquela cena que todo mundo quer esperar, ela nas águas termais. Enfim, vai ser todo esse enredo. Aí o segundo episódio vai ser, digamos aí, de fato, entre aspas, o início verdadeiro do arco da Vila dos Ferreiros. E não só isso, galera, muitas pessoas estão procurando de uma forma assistir o filme. Eu mesmo, particularmente, não achei ainda como tinha achado lá na parte do trem infinito que eu tinha achado, trouxe pra vocês, vocês viram. No caso, também tô procurando como assistir de uma forma, é nem que seja em japonês, o filme da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, eu ainda não achei, mas também não tem problema nenhum esperar aí até dia 9 de março. E falando nisso, falta poucos dias para aparecer. E como eu disse pra vocês, galera, no último vídeo, os locais para assistir aí o filme da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba vai ser o Cinemark e também Cinepolis. Se vocês têm aí na sua cidade algum Cinemark ou Cinepolis, esses locais serão os locais oficiais onde vai aparecer o filme, onde vai estrear o filme de Kimetsu no Yaiba. E também tem um outro local que é o CI Cinemas. Esses três locais, assim como foi no filme do trem infinito, vai ser também no filme da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Cinemark, Cinepolis e o CI Cinemas, esses três locais oficiais que vão mostrar o filme de Demo Slayer. Beleza, então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.